Geral. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Não. Ah não. Ah não. É que dá pra deixar ela ligada e correr né. E depois lá nos outros sem ficar parado se não. Ela era mais escura, acho que eles me mudaram no jogo. Mas como isso funciona? Claro. Descubra. Ah! O que você é? Um pequeno filho? Sean! Bem... Aqui nós vamos! O que você é? Não! Briga de gangue. Inxieme per la vittoria! Silenzio, my friends. Silenzio. Grazie. Do you know what brings us here tonight? Honor. Viere de Pazzi slanders my family's name and forces his own miseries upon us. If we... Enough of your nonsense, grulo! Buonasera, viere. We were just talking about you. I'm surprised to see you here. I thought the Pazzi hired others to do their dirty work. It's your family that cries for guards when there's trouble, cotardo. Afraid to handle things yourself? Your sister seemed quite satisfied with the handling I gave her earlier. if you look like the D4's entered command... If you look at the penalty, you will see the M3's. They are ról at the office and they have a nice job worked for them to do stuff over the place. You are not afraid of it, but I don't want to do it. Let me see! 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 Eu não gosto de ser fechado para esperar. Não sei lá. A gentle hand, watch your play, and amputations. Your manhood first, of course. Hey! Behind you! Federico! What are you doing here? I wanted to see if baby brother had finally learned how to fight. And? You have style, but endurance is what counts. Let's see how many of them you can ruin before they get the best of you. Hey! Hold it if you can escape! Ah! Kubri! Hey! Let go of me! I think I'm kind of horrible. What? I can't believe in that. Where did he go? Lama! Let me send you to Hell Oh, bad was this weird. Full spine. Hum, atravessou a parede. Eu não sei que eles caem muito icônico, velho. Eles estão caindo. Nem um saco, velho. Maldade. Você vai morrer, velho. Oh, velho. Eu não sei que eu não tenho que fazer isso. Oh, velho. Oh, velho. O que? Nós não temos ganhado isso. O que é isso? O seu rosto? Só um peito. Deixe o médico decidir. Não é necessário. Besides, eu não tenho dinheiro para esse médico. Você tem perdido isso em mulheres e o vinho, hein? Eu não posso chamar isso de perdido. Me daria algumas flores, então. Ou você fez o mesmo? Veja eles. Há algo em seu pocket. Emo. Emo. Olha só. Meu Deus do céu. DNA. Conheceu a ignorância. É uma benção. Nossa. É coletável isso. Caramba. Dano. Velocidade. Defesa. Oh, meu Deus. O que é isso aqui, velho? É a pistola? É engraçado que a pistola tinha só no Brotherhood, mas esse jogo é tão incrível. Ele tem tanta coisa nele só. Impressionante. Porque eu tava tentando lembrar, né? Tipo... Ah, tem aquela pistola na Red Dead Blade que é maior foda, né? Que ela... Para! Eu lembro até hoje como que é. Só que aí... Meu Deus do céu, será que essa pistola aí é tipo no Brotherhood? Acho que o Brotherhood deve ser uma nova ação aí na saga. Não, não. É no mesmo jogo. No 2 mesmo. Mentira. Dá pra equiparar agora. Dá pra equiparar agora, velho. Que isso? As vezes eu talvez não... Como assim? Por quê? Exagero. Ei, cara. Eu lembro dessa mão da cor do traje assim... Aí, tá ali. Essa bota. Nossa. Muita coisa. Vamos lá. Caramba. audaz versão estudante nobre ele conquista esse cronista o 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 e quando está brilhando assim quer dizer que está o 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